Olá minha gente, tudo bem? Vamos começar aqui a fabricação do meu disco de arado. O meu tacho, a minha frigideira, a minha fritadeira. Para começar eu vou precisar de avental, vou precisar de óculos, óculos da sua preferência, se você quiser, escuro ou marrom. Vou precisar de máscara, no caso eu tenho duas, uma está aqui, você vai escolher no caso, a que você achar melhor, tenho duas máscaras, entendeu? Aqui nós vamos ter abafador de ouvido, entendeu? Falou de ouvido, nós vamos ter luvas de proteção, certo? Nós vamos ter aqui luvas, entendeu? Proteção, aqui bota de proteção também, ó, bico de ferro e afim, bastante. Agora vamos começar. Vou pôr aqui minhas luvas, para começar, entendeu? Para vocês, o abafador eu vou pôr aqui do lado, que eu não vou usar agora. Aqui, olha só, aqui eu arrumei aqui uma mola, um pedaço de mola e caminhão. E andando na pista, achei, mola e caminhão, é aço puro. Aqui também, eu creio que esse ferro aqui também é aço. Aí eu não quero pôr ferro comum, então eu vou pôr aqui em cima, vou colocar aqui e com a caneta aqui, ó, eu vou colocar aqui legalzinho aqui, ó. Com a caneta, eu vou riscar aqui, ó. Eu vou riscar aqui certinho, para vocês verem aqui, ó, vou riscar aqui, ó. Coloquei certinho aqui, e vou riscar aqui por cima, nessa rodinha aqui, ó. Vou colocar aqui e vou riscar, aqui em cima do ferro. Aí já risquei, vou pôr aqui para o lado, que é muito pesado, isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá riscadinho. Agora, com mais brincadeira, eu vou cortar, ok? Vou trocar aqui o disco, vou pôr um disco de precisão, para nós começar aqui o processo, tudo bem? Agora eu vou aqui trocar o disco, tá bom? Olha só, havendo aqui riscado aqui a mola, prendido aqui na minha amostra caseira, vocês já tem um vídeo mostrando para essa amostra aqui, se vocês quiserem ver, é só você olhar, lá tem a amostra, ficou bem presa aqui, ó. Então, eu vou, agora vou pôr o óculos, certo? Pôr o óculos, o meu abafador, entendeu? Abafador, vou pôr as luvas, proteger bem, né? Para não se machucar, certo? Vou ligar aqui a máquina, ok? E vou cortar devagarinho, essa, essa peça aqui, ó. E aí 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 Lembrando, como eu cheguei com isso aqui, tem o cabo, apoia bem seguro, ó, e segura aqui no corpo, ó, pra não fazer esse soco aqui, ó, entendeu? Então, tem que ter cuidado com isso aqui, viu? Tem a proteção aqui, óculos, olha só aqui, ó, consegui aqui tirar a pecinha, agora eu vou arredondar pra caber aqui dentro, mostrar pra vocês, ela tem que caber aqui dentro aqui, ó, certinho aqui, ó, 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 tem que encaixar aqui, ó, aqui dentro aqui, ó. Agora eu vou só arredondar. Procurei aqui uma peça de aço, porque esse bicho também é aço, não quis pôr ferro comum. Aí depois eu vou soldar, vou lixar aqui até dar certinho, tá bom? Vocês viram, ó, já tá pegando o formato aqui de roda, certo? Então eu vou pôr mais uma vez aqui, ó, pra gente lixar aqui mais um pouquinho. Olha só aqui, ó, então já encaixou, certo? Então aqui eu vou soldar, entendeu? Vou soldar e depois só lixar, tá bom? Agora, ó, eu encaixei a peça certinho aqui, ó, agora eu vou soldar, viu? Encaixei, dei uns pontinhos, vamos lá. Vou pegar aqui a massa, hein? Já subdeja, ó, Soldei, agora eu vou soldar do outro lado, certo? Ficou a sobrinha, porque a chapa que era mais larga do que essa aqui, eu vou lixar. Olha só, soldadinha, tampinha. Agora eu vou lixar do outro soldado e vou pauscar, tá bom? Olha só aqui, ó, olha só, velho, lixei, ó, olha, ó, tem quem fala que aqui tinha? E aqui eu só lixei com disco grosso, falta passar a lixa fina ainda, que eu vou lixar todinho, ó. Comecei aqui pra arrancar esse ferro todoinho, ó, só, aqui, ó, olha a solda aqui, ó. Pra você ver aqui, gente, que tem pessoas que falam que cada um tem que fazer só um serviço, que uma pessoa não é capaz de fazer várias, várias, várias serviços, ó. Olha só essa solda aqui, ó. Olha só essa solda aqui, gente. Olha, ó. Então é assim, então o Zé Maria também tem um pouco de pedreiro, um pouco de solda, e assim Deus vai abençoando aí, olha, ó, soldei uma vez só, olha, uma soldinha completinha, ó, entendeu? Legalzinha, agora eu vou só lixar, tá bom? Olha só aqui, ó, uma solda uma vez só, ficou só aqui uns pontinhos aqui, ó, aqui não ficou nada, aqui eu vou dar só uns pinguinhos de retoque, lixar de novo e lixar a base aqui. Agora, havendo soldado, eu vou pra a fase final. Olha só aqui, ó, já terminei aqui a solda, essa etapa aqui do buraco, olha só, gente, olha, olha só aqui, perfeito. Maravilha. Aqui eu passei aqui, ó, passei vinagre, né, disse que é muito bom o vinagre, ó, pra tirar a ferruz, olha aí, ó. O bom se tivesse uma vasilha pra não pôr de molho no vinagre, tira mesmo, ó. Ó, o vinagre tira toda a ferruz, ó. E aqui tem uma, uma marca aqui, ó, no disco, é, acho que é Fatu. Meu Deus, eu não, eu não lixei tudo ainda, ó, mas trincou por dentro também, ó. Ó, lisinho, não sei se dá pra ver no vídeo, mas, olha aí, ó. Agora aqui eu vou pôr as alças. Olha só, meu irmão, chegou a parte difícil. Fazer isso aqui, ó. Isso aqui é difícil. Aqui eu tava procurando um cabo pra pôr aqui, ó. Ó, como eu falei no outro vídeo, ele ia ter um cabo mais difícil de invadir, né? Então esse cabo vai assim, ó, esse cabo vai aqui pro trás, assim, ó. O cabo vai ter que ficar assim, ó. Aí, gente, eu procurei, 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 procurei. Aí eu encontrei na casa, aqui, chamada Casa do Padeiro. Encontrei aqui, aqui é um cabo de espeto de... Daquelas maquininhas de açafrão, de giratória que tem, né? Aí elas vêm furadas, gente, só até a metade. Aí o que é que acontece? Aí aqui, ó, com a minha mocinha caseira, ó. Eu peguei... Ainda bem que eu tinha uma broca certinho, ó. Aí eu vou aqui devagarinho, aqui, ó. Você vê que esse lado aqui, ó. Esse lado aqui não é furado, ó. Lado aqui não é furado. Ele vem só até aqui, assim, ó. Até a metade. Ele vem com o cabo. Ele vem pronto pra pôr o cabo. Aqui tem a pecinha dela. Eu não sei cadê a pecinha, que vem travando. Entendeu? E... O que é que acontece? Ela vem aqui, ó. Com essa pecinha aqui, ó. Travando. É como se fosse... É como se fosse o espeto de açacarne. Certo? Entendeu? Que vem esse aqui. Esse aqui tá um pouco velho. Tá ali jogado. Certo? Eu fui, cortei. E vai dar certinho pra encaixar esse ferro aqui, ó. Ó. Certinho aqui, ó. Encaixar esse ferro. Gente, tudo reciclado. Esse ferro aqui era um ferro daquilo de baixar a porta de aço. Tinha... Tinha... Tava aqui jogado. Certo? A gente... Eu consegui aqui. Então aqui, ó. Peguei a luva, ó. A mocinha aqui, ó. Peguei a luva aqui pra não estourar. Você tem que apertar bem. Senão a pressão da broca estoura. Apertei bem aqui, ó. Tô usando a luva aqui pra apertar aqui. Ó. Aí aperta bem pra não estourar a pressão da broca. Ó. Eu vim aqui, ó. Só mirei aqui, ó. Aí o que que acontece? Tinha aquele ferro de puxar a porta de aço. A gente cortou. Tava procurando aqui um ferro. Deu certinho. Agora vem a parte difícil. Aqui eu entortei na moça aqui. Muito legal. E agora eu tenho que pôr aqui, ó. Eu tenho a missão de entortar esse ferro aqui, sem rachar. Novamente eu venho aqui, ó. Na moça. Com a luva pra não ranhar a madeirinha. Aí eu venho aqui, ó. Com a luva. Aperto a mocinha de novo. Aperto bem. Com o cano aqui, ó. Eu vou... Não dá pra ver, ó. Mas com o cano eu venho aqui e corto na madeirinha. Regulo certinho aqui. Pra serrar legal e venho aqui, ó. Ó. Esse aqui é o... Esse aqui é difícil. Pra não rachar é difícil. Eu fiz aquele sem rachar e vou ver se faço esse aqui também. Então, vamos ver se eu consigo. Então, minha gente. Eu acho que eu consegui, hein. Sem rachar, gente. Eu acho que eu consegui. Consegui o outro. Isso aqui não é... Isso aqui é quase um milagre você fazer sem rachar isso aqui. Porque é muito difícil. Entortar um ferro numa madeirinha dessa aqui sem rachar, gente. Ó. É a maravilha. Então, aqui eu vou, ó. Fiz aqui. Tem que entortar um pouquinho esse aqui pra cá. Entendeu? E... É por aí, gente. É que graças a Deus, quando eu quero uma coisa, Deus me dá a orientação e é o fácil mesmo. Graças a Deus. Não é que eu sou bom, não, gente. É porque Deus me orienta. Deus é maravilhoso. Deus é muito grande na nossa vida. É só você querer. É por isso que eu falo. Todos têm capacidade, gente. Não existe ninguém mais capaz que o outro. Isso aí não. É só... É só nós tentar. É só nós ir à luta que todos nós temos capacidade de fazer. Pronto. Aí aqui, ó. Isso aqui vai aqui, assim, ó. Olha só, minha gente. Prontinho, ó. Soldadinha aqui. Não sei se vocês estão vendo aí, ó. Tá noite, né? Mas, se vocês quiserem ver um pouquinho melhor, aguarde aí que em breve eu estarei, ó. Aqui é um tacho pra fritura de disco de arado aí, ó. Consegui, gente. Então, maravilha, hein? Então, assim, se possível, deixa o seu like aí. Se inscreve no canal, certo? E Deus abençoe. Tchau, tchau.